Alô galera, mais uma vez puxando o trinco da porteira por aqui, eu o Joe Dallas estou diretamente da Marcar Rodeio aqui, juntamente com o Pepe ao meu lado aqui, ele que vai passar a gineteada de oferta para vocês, que acontece neste sábado, tá bom? Neste sábado você não pode perder, você internauta que nos acompanha agora, presta atenção, tá? Que o Pepe vai passar as promoções para vocês, hein? São muita coisa bacana que tem aqui na Marcar, Pepe, beleza? Bom dia! Bom dia, Joe Dallas! Queria falar para vocês que internautas que estão na internet, certo? Ligado, não percam essas gineteadas de oferta, certo? De calça, certo? De R$ 75,00 por R$ 59,90, certo? Chapéu de R$ 149,00, certo? Por R$ 99,90, não percam as oportunidades. E outra coisa, em São José do Rio Preto, nós entregamos na sua casa, sem custo nenhum, não percam isso, é dia 27, agora sábado, não percam essa gineteada de oferta. Pessoal, vocês viram só? Mas deixa eu conferir que eu acho que eu não escutei certo, hein, não. Ô Pepe, quanto que... Pessoal, ouve bem, hein? Ouve bem o que ele falou dos chapéus, hein? Ô Pepe, o chapéu de R$ 140,00 por quanto, Pepe? R$ 99,90. E isso são chapéus de cowboys dos últimos modelos americanos. Não percam essa oportunidade. Pessoal, vocês viram só aí, pessoal? Rapaz, essa promoção... E ó, e o Pepe... Ô Pepe, você cobra qualquer oferta também, né, Pepe? Opa, a loja, além desses produtos em oferta, nós temos outros produtos que nós cobrimos a oferta do concorrente, certo? A Marcar Rodeio está aberta num sábado, certo? Das 8 horas da manhã, certo? Até as 14 horas, certo? Não percam essa gineteada de oferta. Pessoal, vocês viram aí? A Marcar Rodeio, tá bom? É neste sábado, dia 27, a gineteada de oferta. A Marcar Rodeio, que é desde 1972, desde que eu me conheço por gente aí. A Marcar Rodeio sempre trajando os melhores cowboys, os melhores cowgirls, tá bom? Sempre presente nas melhores festas dos peões por aí, tá? Da região. Você que quer andar bem trajado, é só dar uma passada aqui na Marcar Rodeio. São 46 anos de muita tradição. Ô Pepe, além da calça e chapéu que você disse aí, a Cowboy, a Cowgirl, o que mais que eles vão encontrar aqui na Marcar Rodeio? Tem grandes parcerias também com a Marcar, né Pepe? São, são grandes parceiros que esse ano estão junto com a gente, certo? Então tem bastante ofertas, não perca. Cada sábado será uma oferta diferente para você. Além dessas promoções, Pepe, o que mais que o Cowboy, a Cowgirl vai encontrar aqui na Marcar? Aqui na Marcar vai se encontrar de bastante produtos, certo? Seja bota, cinto, certo? Vai ter fivelas, vai ter camisetas, vai ter polos, tudo no estilo canto. Você que gosta de vestir essa moda, certo? Sinta-se em casa. E isso nós cobrimos a oferta, certo? Não perca essa oportunidade. Pepe, então fala para a gente aí, para os internautas aí, que estão assistindo agora, o preço dos chapéus, é R$ 99,00, é isso mesmo, Pepe? É isso aí, só nesse sábado, dia 27, R$ 99,90 o chapéu e a calça R$ 59,90. Não perca essa oportunidade, certo? E em Rio Preto, se você é internauta, não precisa vir na loja, nós te entregamos de graça na sua casa, em São José do Rio Preto. Pessoal, vocês viram aí que facilidade que ficou de comprar o seu produto aí? O WhatsApp está aí no rodapé da sua tela, você viu o que o Pepe falou aí, tá? O Pepe confirmou, dentro de São José do Rio Preto, custo zero, você não vai pagar nada. Você que às vezes está sem tempo aí, para dar um pulinho até a loja aqui, não tem problema, você não vai deixar de comprar. Compra aí pelo WhatsApp, que eles despacham para você aí no conforto da sua casa, tá bom? É a sua loja calta, na palma da sua mão, diretamente aqui da Marcar Rodeio, com as grandes promoções, a gineteada de oferta, que é neste sábado, dia 27. Não deixa de conferir, pessoal, não deixa. Nós vamos frisar de novo para vocês o valor das calças e o Pepe cobre qualquer promoção aí também, tá bom, pessoal? Tá bom. Fora as promoções, nós temos diversos produtos aqui também com ofertas especiais para vocês. Não percam, sábado, dia 27, certo? Estaremos de porta abertas desde as 8 horas da manhã até as 14 horas. Aguardamos você. É isso aí, pessoal. A Marcar Rodeio, para quem não conhece, fica aqui na rua 15 de novembro, número 2618, tá? O WhatsApp está aí na sua tela. Você dá uma passadinha aqui, não tem nem como você errar, nem se você falar eu quero errar, você não erra, tá bom? A Marcar Rodeio fica aqui na 15 de novembro, 2618, tá? O número está aí na sua tela. Você olhou aqui do lado esquerdo, já viu o logo grandão, já dá uma chacoalhada na bota, entra para dentro e vem gastar à vontade aqui, que é aquele preço que cabe no seu bolso, tá bom? Tudo com os melhores preços aqui da Marcar Rodeio, a loja do cowboy e a loja que está parceiraça com o Joe Dallas, trajando o Joe Dallas aqui, ó, a camisão da Marcar, o chapeuzão da aba larga e a bota do cano comprido. Beleza, pessoal? Um abraço e vamos... Pepe, tem mais um recadinho para dar e vamos falar. Bem, nós aguardamos você aqui, esperamos a sua presença. Sábado, dia 27. Ô, Pepe, com certeza nós estaremos aqui na Marcar Rodeio aqui, juntamente aqui nessa gineteada de ofertas. Um abraço para vocês, pessoal, e vem para Marcar Rodeio, a loja do cowboy. Vem, aguardamos você.